O que é o secretário? O secretário está fazendo um trabalho aí, o secretário está num momento especial, está comemorando o 12º aniversário de emancipação. José, obrigado pela presença, já está anunciado há alguns dias, mas ainda me deixou para depois, para depois, mas hoje você vem. Como é que é o momento do trabalho de mobilização social em Mestrito? Porque daqui a pouquinho eu vou querer que você fale para nós, já que nós estamos preparando, você está trabalhando nesse sentido, para a chegada da ministra no dia 5 de dezembro. Bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia, a gente da Tropical. Bom dia, Adriano Dias. Um momento muito especial lá com a sustentabilização da Prefeitura de Mesquita, no interim de levar a Prefeitura para os bairros. O interesse da Secretaria de Mobilização Social está o tempo todo articulando a sociedade civil com a Prefeitura. E, para isso, nós criamos dois projetos, Gabriel, que estão sendo muito exitosos. Um é um projeto mostrado com a cidadania. Um dia que nós levamos a Prefeitura para o bairro, mas não para fazer um assistencialismo, mas para que o prefeito, todos os secretários possam passar o dia conversando com a comunidade, ouvindo seus problemas e encaminhando, adiando o momento, as possíveis soluções. E o outro projeto, isso acontece dois em dois meses. E o outro projeto, nesse sentido, é o gabinete gerante. Toda sexta-feira, nós colocamos num gabinete, em um bairro diferente da cidade, passamos lá um dia também, eu enquanto secretário da Secretaria de Mobilização Social. Levamos todas as informações da Prefeitura para aquele bairro, todos os programas, todos os projetos, e ficamos lá, o dia inteiro também, conversando com os moradores, ouvindo suas reclamações, suas propostas. Esse é mensal? Esse é semanal. Semanal. Toda sexta-feira. Aí, esses são os dois projetos que você está desenvolvendo mais especificamente. A Secretaria de Mobilização Social. E a área de mobilização. A Secretaria tem também uma prática de atendimento já diária à comunidade. É, nós recebemos, nós dissemos que a Secretaria é a porta de entrada para a sociedade civil organizada na Prefeitura. Então, toda demanda coletiva de associações, de igrejas, de homens, passa primeiro... De necessariamente, para o gabinete social. Isso. E, além dessa atividade, a Secretaria comporta coordenadorias, por isso, um pouco o nosso trabalho de repórter de direitos humanos, que é a igualdade racial, pessoa com deficiência, mulheres e juventude. Então, também, essas quatro coordenadorias fazem um trabalho específico com esse segmento social e estão dentro da Secretaria de Organização Social. Agora, as carenças aí são muitas, né? Muito. Pesquita é um município novo, tem apenas 12 anos de idade, é de ser emancipado. Passou por um processo do primeiro gestão do adoecimento, do primeiro prefeito de Baixão, três anos se afastou da prefeitura. O prefeito de família já assumiu também um pouco aduentado, ficou praticamente um ano só no governo. Então, na verdade, a Pesquita, de vida administrativa, tem praticamente apenas nove anos. Então, uma cidade com as carências da base da população, exprimida aí no centro comercial, potente que é Nova Iguaçu, e o outro também potente que é de Lopes, é um desafio enorme nesse corredor, se conseguir fazer um conhecimento. Mas, graças a Deus, o prefeito Arthur Messias tem implantado uma série de serviços, focando bastante na prestação de serviços com qualidade para os moradores de missão. Obrigado. 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 Obrigado.